Vários tons de verde pintam um cenário estonteante. O colorido das flores também marca presença. A beleza e a delicadeza da caliandra, flor símbolo do cerrado, se destaca em meio a árvores de vários tamanhos. Estamos na reserva natural Chacra Grisú, que fica a 50 quilômetros da capital federal. Fernando, o proprietário, nos convida a dar um passeio e mostra orgulhoso cada detalhe do lugar idealizado por ele. Fui plantando, replantando, plantando. Era uma fazenda decadente, só tinha capim, não tinha nem cerca. Tudo foi construído de forma sustentável. A piscina é abastecida com água da chuva. Voltado para a meditação e harmonia com a natureza, o espaço tem cozinha com fogão a lenha, parquinho infantil e trilhas no bosque preservado do cerrado. A Chacra Grisú é reserva particular de patrimônio natural. desde 1998 e é pioneira no Distrito Federal. Hoje, os 46 mil metros quadrados da reserva são protegidos por lei. Mas para garantir a conservação do cerrado, a Chacra Grisú conta com outro tipo de proteção. Está vendo essas pegadas? Elas são da deusa Lakshmi. Reza a lenda que a deusa anda por aqui guardando os animais e as plantas. As reservas particulares do patrimônio natural são unidades de conservação criadas em área privada por ação voluntária do proprietário. Na área de proteção, nada pode ser modificado. O espaço só pode ser usado para estudo e lazer. Hoje, já existem mais de 1.400 reservas particulares distribuídas por todas as regiões do país. 666 são reservas particulares federais. Juntas, elas somam mais de 750 mil hectares. Essas RPPNs cumprem um papel muito importante de complementariedade de todo esse sistema. E nós precisamos ampliar essas áreas protegidas, que é o principal mecanismo de conservação da biodiversidade, da natureza. O ICMBio tem estimulado o uso público dessas reservas por meio de atividades de educação ambiental, recriação na natureza e, principalmente, ecoturismo, que gera emprego e renda. Eu posso até arriscar dizer que as RPPNs elas tendem até a ter um potencial maior de gerar benefício pensando em contratações locais e tal, do que outras unidades. Os atos de criação das reservas particulares de proteção natural não podem ser desfeitos nem pelo proprietário, nem por seus descendentes. Mas quem protege a natureza tem vantagens. A principal dela é o não recolhimento de impostos. Isto é uma contribuição espontânea de pessoas generosas e que têm sensibilidade pela natureza. São os nossos parceiros ideais. Ou seja, o Estado não está, enfim, gastando dinheiro. É claro que a gente tem obrigação de dar um apoio financeiro também a quem necessitar. E está conseguindo fazer com gente que está interessada na natureza um projeto que é sui gêneris, um projeto que é novidade. Eu sempre digo, né, quando as pessoas chegam essa sua reserva, essa tua propriedade, eu digo repetindo a Cecília Meirelles Não digas que és dono, roubaste a ti próprio, vós que sois senhor de tudo. Então essa é a reserva de todo mundo, de quem chegar.